O carro ficou completamente destruído após a colisão. De acordo com a PM, o acidente aconteceu no cruzamento da avenida Quito Junqueira com o Meira Júnior, quando o condutor do Agile, que já havia causado um acidente alguns metros antes, não parou e acabou atingindo violentamente a traseira da Duster. Na hora foi aonde que a gente veio aqui para poder socorrer, poder dar uma assistência aqui para o pessoal. Está inconsciente, ele não conseguiu falar nada, não demonstrou nada, simplesmente a gente só chamou a polícia, a ambulância, para poder dar o apoio aqui. O condutor ficou inconsciente e teve que ser retirado do veículo pela equipe do SAMU. Ele foi encaminhado à UPA da 13 de maio. Apesar da violência das colisões, não houveram mais feridos. A polícia militar também foi acionada para atender a ocorrência. As causas do acidente devem ser investigadas. Com imagens de André Ramachote, Desirê Teixeira, para o programa do Léo.